I Skate On The Meat Acabar sempre na tua via Fazia-te tudo pra te deixar feliz Delisa, amor Mati, amor, é que eu vou Foste sem pensar Estragaste todos os planos Porque Segurei a tua vela Vida inteira te acordei Nenhum sinal Porque morreu Sempre relaxa no instante comigo Lá no passado vai se lastimar Ninguém agora quer saber do ir no presente Fuck a bitch, não conta comigo Não concordo com essa tua vibe Eu te amei, tu e odeiaste Que pensava de mim nessa relação Fuck Baby, oh, relaxa No stand by só ficaste No up-down tu pisaste Tá sabido com cara bem Agora não é pra você Até ontem eu tava em Portugal Mas hoje eu tô na França Ma baby, ma baby Só falo francês Ora eu vou Ora eu vou Ma baby, ora eu vou Até amanhã Me fazeias muito xox Tipo festecentes Me me levas bem da gente Agora queres o quê? O tempo já passou Me fazeias muito xox Tipo Airy George George Yeah Baby Já ligou o motor Vou no barco a bazar Não liguem mais pra mim Estão no barco a bazar Ajoelhei muito Gosto muito falsa Não me pega Já estou basado Vou na drena Não me pega Já estou basado Vou na França O Adewan O Ariamami Para mim Catoculela We're on a rope Locking o colela Mana mini way Na ripintou manpassa Mano mini way Na ripintou manpassa Eu já não falo português Agora eu falo francês Só me resta te dizer E lembra de que tudo Rima com o mundo Queria que fosse idoso Vem do teu lado Construir família E ter um filho bravo Não deixe de conta Tudo o que está em volta Agora que eu sei Que tu queres volta Não dei conta Do que contas Não faz o faz do que contas Eu estou na minha vibe Não me contas E agora já mudei de idioma Eu falo a Macan Não me contas Não quero saber nada De volta Se tu quiser, my baby Se forca Se forca Até onde eu estava em Portugal Mas hoje eu estou na França My baby My baby Sou falo francês Até onde eu estava em Portugal Mas hoje eu estou na França My baby Sou falo francês Até onde eu estava em Portugal Até onde eu estava em Portugal Obrigado.